Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus chama os seus apóstolos e os apóstolos, diz o Evangelho, imediatamente deixam as redes e os seguem. Como é possível uma pessoa se encontrar com Jesus e deixar tudo? E nós sabemos aqui que deixaram tudo mesmo. Você veja, por exemplo, Pedro, primeiro Papa, nós sabemos que provavelmente ele era casado, tinha uma sogra, geralmente acontece isso, quando as pessoas casam, elas ficam com uma sogra. E aí, a sogra de Pedro estava doente. A tradição nos diz que inclusive uma filha de São Pedro, Santa Petronila, depois tornou-se a padroeira da França, e por isso que a França é chamada de filha primogênita da igreja, porque era a filha primogênita de São Pedro. Enfim, São Pedro tinha mulher e filhos. Mas o que nós sabemos é que ele deixou tudo, inclusive mulher e filhos. E era isso que queria dizer o celibato no início da igreja. Ou seja, um homem casado com filhos, quando seus filhos já estavam criados, sua mulher dava o consentimento, e então ela ia se dedicar a Deus, e ele então ia também se dedicar a Deus, e ele deixava tudo. São Pedro um dia disse para Jesus alegremente, Senhor, vede, nós deixamos tudo para te seguir. Jesus tinha dito a respeito dele e dos outros, quem deixar pai e mãe, casas e campos, mulher e filhos, por causa do reino dos céus, ganhará dez vezes mais em mães, mulher, filhos, casas, campos, mas a perseguição. Essa é a promessa de Jesus. E vai ganhar também o reino dos céus. Então vejam, eu estou aqui descrevendo para vocês, para vocês entenderem que havia no início, quando Jesus estava pregando o Evangelho, homens que ficaram tão apaixonados por Deus e por Jesus, mulheres tão apaixonadas por Deus e por Jesus, que deixavam tudo, e tudo queria dizer tudo. São Pedro largou as redes, deixou sua empresa para trás, a empresa de pescaria que ele tinha, deixou, chegou a mulher, eu vou seguir Jesus, a mulher que também, certamente era discípula de Jesus, ficou alegre e disse, vai Pedro, vai, eu vou ficar aqui rezando. E então, os primeiros apóstolos, embora fossem casados, eram todos celibatários. é importante você entender isso quando a gente lê a Bíblia e ouve falar que o bispo seja um homem de uma mulher só, ah, quer dizer que os bispos eram casados? Resposta, todo mundo era casado, porque não havia celibato naquela época, o que havia era o celibato da seguinte maneira, casado, uma vez criados os filhos, o homem e a mulher entravam em um acordo e então, por amor a Jesus, ela ia se dedicar à oração e ele ia se dedicar ao apostolado. tanto que, é verdade, que nos primeiros concílios da igreja, lá, nos primeiros séculos, num famoso concílio que teve na Espanha, chamado concílio de Elvira, havia uma punição para o padre que engravidasse a sua própria esposa. Uai, mas não era casado, padre? Sim, era casado, mas ele sabia que a partir da ordenação sacerdotal, ele devia viver o celibato, a castidade, se separar da esposa. Estou dizendo isso para descrever o que quer dizer o que está escrito aqui. deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Deixaram imediatamente a barca e o pai e o seguiram. Aí você vai perguntar, mas padre, como é possível uma pessoa fazer isso? Bom, existe um famoso autor do século XX, um escritor, um jornalista, filósofo, literato inglês, com um nome meio complicado, chamado Chesterton. Chester, o frango, não é? Aí você acrescenta um tom, Chester, Tom. Chesterton, ele não era católico e ele descreveu como é que ele se converteu para a igreja católica e talvez você entenda, através desse itinerário de Chesterton, você entende como é que as pessoas deixam tudo para seguir Jesus? Ele disse, são três etapas. Primeira etapa, você decide deixar de ser preconceituoso com a igreja católica. Por quê? Claro, desde pequeno, nós somos educados na escola a ter um preconceito com a igreja católica. Ah, a igreja cheira mal, a igreja católica, o seu jogo de poder, a igreja católica, não é? Com as suas corrupções internas, a igreja católica. Todo professor de história, seja na escola, seja na universidade, o saco de pancadas preferido de quem quer ser valentão é ficar dando chute na igreja católica. E nem precisa ter muita valentia porque ninguém a defende, não se preocupe. Na sala de aula, ninguém vai se levantar para defender a igreja católica. E o professor ao estraçalhar com a vida da igreja católica, falar mal de tudo o que já aconteceu na igreja católica e ainda inventar outras tantas coisas que nunca aconteceram, ou seja, eles falam daquilo que aconteceu de errado e aconteceram coisas erradas na história da igreja. Mas ainda acrescentam mais algumas coisas, só para ficar mais picante, não é? Os professores batem na igreja católica. Mas Chesterton diz, o começo da conversão é quando você resolve ser justo com a igreja católica e você então resolve ouvir sem preconceito. Ou seja, espera lá, isto é o que estão dizendo da igreja católica, mas vamos ver o que ela diz dela mesma? Aí você vai lá e começa a ler a vida dos santos, começa a ler a doutrina da igreja, começa a ler o evangelho, começa a ver como é que foi mesmo a história da igreja, pega um livro bom de história da igreja e lê e você começa nossa! Então o primeiro passo é esse, Chesterton resolveu ser honesto com a igreja católica, resolveu ouvi-la de verdade, não ouvir o que os outros falam dela, mas dá uma chance, tá bom igreja católica, eu vou dar uma chance para você, fala para mim, o que é que você pensa, quem que você é, ao invés de ficar ouvindo os outros, vamos para as fontes primárias, vamos ser honestos, vamos ouvir verdadeiramente a igreja, esse é o primeiro passo, aí então disse o Chesterton acontece fatalmente o segundo passo e o segundo passo é o seguinte, quando você finalmente deixou as armas, deixou seus preconceitos, deixou os seus escudos e de peito aberto deixou a igreja católica falar quem que você é a igreja católica, santos da igreja católica, quem vocês são, documentos da igreja católica, o que vocês ensinam, papas de todos os séculos, o que é que vocês falam, missionários que atravessaram os oceanos, o que é que vocês fizeram, mártires que derramaram o seu sangue, o que é que vocês amavam, monges, virgens consagradas, o que é que vocês, o que é que apaixonou o coração de vocês, quando você finalmente deu o primeiro passo e deixou a igreja com os seus santos e com a sua doutrina mostrar quem ela é, acontece o segundo passo, e o segundo passo é que a pessoa fica fascinada, a pessoa fica encantada com a igreja católica, a pessoa diz, meu Deus, como que esconderam isso de mim, esse tempo todo, olha meu Deus do céu, olha o Padre Pio, mas meu Deus que homem impressionante, olha Santa Teresinha, mas que menina virtuosa, olha a doutrina de Tomás de Aquino, mas que gigante da inteligência, olha a coragem dos mártires, mas que pessoas cheias de fortaleza, olha a pureza das virgens, meu Deus que pessoas mais santas, sem maldade, sem malícia, olha o desapego dos missionários, meu Deus que gente que acreditava no céu, quando você começa a deixar a igreja católica mostrar quem ela é, acontece o segundo passo, você fica encantado, fascinado, aquilo é uma cachaça, você não consegue mais parar, você não consegue mais parar de ler a vida dos santos, de ver vídeos, de descobrir uma coisa e outra, e de ler o catecismo, e de saber o que é que os papas dizem disso e daquilo, e o que é que é a doutrina dos séculos, e o que é que é a liturgia, e o que é que são os santos padres, e o que é que são os doutores da igreja, o que é que é a vida religiosa, o que é que é a vida monástica, e você começa a descobrir uma multidão de santos e de santas, com uma vida tão bela, com uma vida tão inspiradora, e você começa a descobrir que aqueles homens e aquelas mulheres não vivem, é Cristo que vive neles, você se encanta com uma luz sobrenatural que emana da igreja católica, porque a igreja católica não é um CNPJ, a igreja católica é o corpo vivo de Cristo ressuscitado ao longo dos séculos, os santos e verdadeiros católicos não vivem, é Cristo que vive neles, e aquilo atrai com uma beleza, aquilo atrai com um fascínio, aquilo atrai com uma luz sobrenatural, você começa a olhar para a igreja católica e se espantar como os apóstolos um dia se espantaram com Jesus e perguntaram quem é este a quem até os mares e os ventos obedecem? Essa segunda fase, o fascínio de ver que existe uma vida sobrenatural dentro da igreja católica, uma vida que não é humana, uma vida que é a vida do próprio Deus que se fez carne, Deus, vivo, Cristo, vivo, vive nos membros da sua igreja, um fascínio, mais ou menos como aconteceu com São Paulo, ontem nós celebramos a conversão de São Paulo, São Paulo odiava a igreja católica, Deus vai e derruba São Paulo no chão com um clarão de luz, quem és tu Senhor para que eu te persiga? Te persiga, eu sou Jesus a quem tu persegues e quem é que Saulo estava perseguindo? Não era Jesus, eram os membros da igreja, os santos da igreja, homens e mulheres que tinham fé em Jesus e Jesus disse é a mim que você está perseguindo Saulo, quando você persegue a igreja católica, os membros do meu santíssimo corpo, é a mim que você persegue e São Paulo sai de lá fascinado, esse é o segundo passo, uma luz que vem do alto. Mas aí vem o terceiro passo, achou que o negócio ia terminar assim, bonito, né? Chesterton então diz vem o terceiro passo, que é o passo mais dramático, que é o passo mais terrível. Primeiro passo, você resolve ser honesto com a igreja e ouvir o que ela tem para dizer. Segundo passo, já que você foi honesto com a igreja e deixou ela começar a falar, você ficou fascinado. Terceiro passo, você faz de tudo para fugir da igreja católica. Por quê? Porque embora você esteja fascinado, você descobriu que ela quer a sua vida. ela quer tudo. Ela quer Como um monstro devorador, a igreja não quer que você venha à missa no domingo, ela quer a sua semana inteira. a igreja começa a iluminar a sua vida e você começa a ver que você tem que mudar tudo, você tem que mudar o seu jeito de se comportar no seu emprego, você tem que mudar o jeito de você lidar com os seus filhos, você precisa mudar o jeito de você manusear as redes sociais, você precisa mudar o jeito de ir a festas, você precisa mudar os seus hábitos, você precisa ser diferente se você quer ser de Cristo e você começa a ver que aquela luz que fascina é uma pessoa, é Jesus e Jesus está pedindo tudo e Jesus está pedindo vai, deixa tudo, renuncia a ti mesmo, toma tua cruz dia após dia e me segue, Jesus não quer algumas horas da sua semana, Jesus quer a sua vida e é aqui que se dá o momento dramático da decisão porque tem gente que dá para trás, tem gente que fica com medo e dá no pé sabe porque porque se você começa a pensar como os santos pensavam se você começa a amar como Jesus amava se você começa a se entregar como Jesus se entregou e os santos se entregaram a ele você você começa a perder amigos meus queridos a conversão provoca uma espécie de morte social o pessoal o pessoal da balada do sábado à noite não vai ficar contente quando eles encostarem o carro na porta da sua casa e disserem vamos e você diz não eu tenho missa amanhã de manhã ah o que é isso com sotaque cuiabano agora de onde agora está fanático está fanático agora virou beato virou beata e não é que você queira perder as amizades mas se você continuar ouvindo Jesus se você continuar fascinado com o brilho de Jesus que está na sua santa igreja se você continuar fascinado com o brilho que vem de nossa senhora e dos seus santos e dos seus anjos se você continuar você vai perdendo a graça e o fascínio por outras coisas aquela cachaçinha e aquela música pancadão e aquela noitada sem fim que antes te fascinava começa a incomodar porque você está lá no meio da festa e você começa a olhar ao redor você está até fingindo que você está alegre mas no seu coração você está olhando ao redor e dizendo o que é que eu estou fazendo aqui aqui não é mais o meu lugar eu estou diferente e os teus amigos começam a perguntar que bicho te mordeu e o bicho que te mordeu foi a graça de Deus foi a graça santíssima e puríssima de nosso Senhor Jesus Cristo que agora faz com que você viva neste mundo como se você fosse estrangeiro meus queridos a conversão tem um efeito que é o seguinte quem realmente se converteu e se converteu verdadeiramente anda neste mundo e pode repetir com Jesus o seguinte o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça todo mundo aqui talvez já tenha feito uma viagem de ônibus durante a noite você tenta dormir e você não tem onde pôr a cabeça você inclina para frente não dá para o lado não dá para trás não dá vira do outro lado se mexe na cadeira e aqui você não sabe o que fazer com aquele pescoço se você pudesse desmontar sua cabeça e colocar no assento do lado você colocava você então entendeu o que Jesus disse o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça nada está bom esta viagem a viagem neste mundo é uma viagem incômoda então nós estamos passando por este mundo é por isso que os cristãos chamam o céu de pátria porque nós estamos aqui exilados nossa pátria nosso lugar nós descobrimos que existe uma pátria existe um lar existe uma casa que não é aqui e nós começamos a sentir saudade de um lugar onde nós nunca estivemos é estranho como é possível sentir saudade do céu se nós nunca estivemos lá e no entanto aquela saudade dilacera aquela saudade arranca pedaços nós fomos feitos para um outro mundo nosso lugar não é aqui que bicho te mordeu foi a luz da verdade a verdade que Jesus disse na última ceia quando no altar da última ceia Jesus diz pai eles não são deste mundo pai santo o mundo me odiou odiará também a eles o discípulo não é maior do que o seu mestre meus queridos é aí o momento em que você com São Pedro com Santo André com São João com São Tiago como no evangelho de hoje você tem que estar disposto a pagar o preço e a deixar tudo talvez você não tenha que deixar tudo fisicamente você talvez não tenha que deixar sua casa e ir se colocar num mosteiro talvez você não tenha que se fechar num carmelo talvez você não tenha que ir para um erimitério para o deserto talvez você não tenha que deixar tudo e se fazer franciscano com a sua pobreza talvez você tenha que simplesmente continuar esposo esposa na sua casa seus filhos mas você vai olhar para tudo isso e enxergar eu não sou deste mundo e vai pagar o preço de ser de Jesus e não é um preço duro porque ele deixou tudo por nós o amor de Cristo nos impele o amor de Cristo nos impulsiona uma vez que você vê o amor com que Cristo nos amou você vai você não vai você anda você não anda você corre você corre de braços abertos na direção daquele que morreu por nós e diz eis-me aqui não existe homem mais livre não existe mulher mais livre do que aquele que tudo largou e correu de braços abertos para o seu Jesus como seu único tesouro como sua única verdade como a única razão de ser de sua vida meus queridos ele nos amou não se angustie você que já passou na primeira fase você já deu uma honesta chance para a igreja mostrar quem ela era você que já passou pela segunda fase e já se fascinou pela doutrina dos santos mas já faz alguns dias meses anos que se debate sem sem querer entregar tudo eu peço a Deus e ponho a santa intenção desse sacrifício da missa hoje para que você pare de espernear e entregue tudo venha ser totalmente feliz não queira ser feliz pela metade solta esta vida velha para com estes pecados que você diz tudo menos isso para com esta ideia de que eu não vou conseguir você vai conseguir porque Deus não nos pede o impossível ele pede e ele dá a graça para que nós façamos o que ele nos pede ele pede e ao mesmo tempo nos dá a possibilidade é como se ele pedisse de nós um milhão de dólares mas depositasse em nossa conta dez milhões para que nós tivéssemos tantos outros milhões para dar e dar sempre e entregar e entregar sempre essa é a matemática da graça de Deus se ele está pedindo é porque ele está dando muito mais coragem coragem pare de espernear os apóstolos ao ouvirem o chamado de Jesus deixaram tudo e o seguiram você precisa deixar tudo continue casado pelo amor de Deus continue trabalhando pelo amor de Deus mas você precisa deixar tudo interiormente dizer que tudo é de Jesus sua esposa é de Jesus seu marido é de Jesus sua casa é de Jesus sua saúde é de Jesus seu dinheiro é de Jesus ponha tudo à disposição dele se você quer um conselho para ficar mais fácil essa entrega entregue tudo pelas mãos dela foi ela que tudo fez se você tem medo de entregar para Deus entregue nas mãos de Maria que ela entregue imediatamente para Deus não tenha medo entregue coragem você tentou mas é que você não tentou radicalmente quantas pessoas por exemplo tem dificuldade de deixar o alcoolismo porque porque fica negociando sim mas eu eu vou deixar de beber muito tira-se muito e diz eu vou deixar de beber ponto se você está beber não é pecado mas tem gente que não consegue tem gente que se beber um copo ele bebe o engradado inteiro então para com esse negócio para de negociar com o pecado ah eu quero deixar de beber muito não você quer deixar de beber ponto acabou não põe nada na tua boca tem gente que tem dificuldade de deixar sei lá o pecado da masturbação você tentou parar de se masturbar mas você não tentou ser puro deixa tudo para de pensar nessa bobagem tem gente que tentou viver uma vida com Deus mas não quer deixar as amarras está amarrado deixa tudo para de brigar com Deus e se renda se entregue ele dará a graça que Nossa Senhora interceda por nós e o santo sacrifício em que Jesus se entrega por nós seja para nós fonte de força e de salvação vai deixa tudo que tem e segue o Senhor